Sim, tá começando, tá? Sim, tá ouvindo. Então tá, meu nome é Tamir Sconto Vicenzi, eu sou residente de ginecologia e obstetrícia do Hospital Universitário do Oeste do Paraná. O nosso hospital, ele é referência para atendimento de gestantes alto risco da décima regional e, por consequência, gestantes com Covid. De 21 de 5 de 2020 até dia 9 de 3 de 2021, nós atendemos pacientes diariamente no nosso pronto-socorro, né, com Covid, e nesse período, 29 pacientes com suspeita foram internados. Dessas, 18 apresentaram teste de Covid positivo, sendo necessário, 5 foram internadas por conta de complicações do Covid ou agravamento da doença. Três delas necessitaram de interrupção da gestação durante o tratamento. Duas necessitaram de intubação orotraqueal. Sete pacientes gestantes foram internadas para interrupção da gestação e apresentavam Covid nesse momento. Foi realizado, foram realizadas quatro cesáreas e três partos. Duas foram internadas por trabalho de parto prematuro. E quatro por conta de pré-eclâmpsia, HELP, amniorex prematura e o piel nefrite. Também, deixa eu só te interromper um minutinho, vocês fazem algum tipo de rastreamento ou é só a paciente que interna faz o teste? Ou só a paciente sintomática? Como é que vocês... No HU, só a paciente que interna faz o teste. A gente não tem capacidade para fornecer o teste para todo mundo, porque a gente tem muita gestante com suspeita de Covid. Então, a gente atende, medica e encaminha para realizar o teste na UBS. Tudo bem? Ok, né? Isso que eu queria saber. É a nossa... Nós somos porta aberta, né? Então, nem toda gestante com suspeita de Covid vem encaminhada via regulação de leitos, né? Então, gestante chega na HU, ela vai ser atendida, né? Não tivemos nenhum óbito nesse período de gestante por conta do Covid. Então, no nosso caso de hoje, é uma paciente com 36 anos, casada, servidora pública, é uma gesta 3, para 1, cesárea 1, e estava com 32 semanas e 4 dias por um ultrassom de primeiro trimestre. Ela procurou atendimento no HU no dia 5 do 3 de 2021 com sintomas gripais. Então, a nossa triagem verificou a presença de sintomas e suspeitos de Covid e encaminhou ela para a nossa sala de atendimento específica. No atendimento, a paciente relatou que iniciou com tosse seca, cefaleia, mialgia, anosmia, dispineia e prostração há dois dias, com piora da tosse e da dispineia no dia do atendimento. Relatou ainda que o esposo já tinha realizado o teste que tinha sido positivo para Covid e que ela já tinha procurado atendimento no dia anterior, sendo coletado o suave nasal, RT-PCR. No momento do atendimento, ela não tinha nenhuma queixa obstétrica, não tinha dor abdominal, contrações, perda de líquido, sangramento vaginal, não tinha nenhuma queixa de trato geniturinário e a movimentação foi presente. A paciente não relatou no momento do atendimento, mas buscando o prontuário do município, a gente percebeu que ela tinha sido atendida no dia 1 do 3, no UBS, com sintomas gripais e foi medicada com um azitromicina, prescrito, né, azitromicina, ocitalmivir, lorotadina e paracetamol e solicitado RT-PCR, que foi coletado no dia 4. No dia 3, essa paciente não se sentiu bem, achou que tinha piorado, né, procurou atendimento na UPA, foi realizada analgesia EV lá e oxigênio-terapia, mas a paciente foi liberada para casa e daí buscou atendimento com a gente no dia 5. Era uma paciente que não era tabagista, nem uma etilista, não usava droga, não tinha alergias medicamentosas e não usava nenhuma medicação. Ela iniciou pré-natal no primeiro trimestre, aproximadamente com 10 semanas de gestação, sendo classificada como risco habitual e no dia 14 de 1, 2021, fez um teste oral-tolerância à glicose, apresentando glicemia de 93, sendo diagnosticada com diabetes médio gestacional. Foi iniciado o controle dietético e encaminhada o paciente para o alto risco. De antecedentes obstétricos, ela então é gesta 3 para um cesárea 1, a última cesárea em 2019. Eu não tenho dados, infelizmente, de onde aconteceu essa cesárea. Mas a paciente relatou que precisou ser internada depois do parto, em UTI, por conta de hemorragia pós-parto. Então, no exame físico da paciente, apresentou uma pressão de 100 por 80, uma frequência respiratória de 30, frequência cardíaca de 128, saturando 89 em ar ambiente e uma temperatura de 34,6. Era uma paciente hidratada, taquipneica, normocorada, febril, lúcida, orientada, não tinha alterações de aparelho cardiovascular ou pulmonar, o abdômen gravítico, indolor, com uma altura uterina de 31, BCF de 151, dinâmica uterina ausente, um colo grosso posterior com 1 cm de OCE e apresentação cefálica. Não tinha alteração de membros inferiores. Então, foi criada, foi classificada pelo score de alerta obstétrico, como vermelho, né, por conta da frequência respiratória, frequência cardíaca e a saturação. Durante o próprio atendimento já foi instalado oxigênio-terapia em catéter nasal, o paciente apresentou uma saturação de 91% com 2 litros. E por não apresentar nenhuma fecha obstétrica, a gente não tem leitos específicos para gestante no HU. Então, a gente precisou solicitar vaga para a equipe do COVID, né, discutiu o caso com eles e foi internada na ala COVID. A partir de então, as condutas foram tomadas pela equipe da obstetrícia, juntamente pela equipe da ala COVID. Foram solicitados exames laboratoriais, ultrassom obstétrico com Doppler e tomografia de tórax. A conduta foi de suporte ventilatório, analgesia, e a dexametasona 6mg de 12 em 12 horas por 48 horas e após 6mg de ar. A ideia é que essa dexametasona funcionasse como maturador de pulmonar fetal, né, visando uma possível interrupção da gestação. Nos exames laboratoriais, então, no dia 5, o paciente tinha uma PCR de 7.8, um leucócitos de 10.000, hemoglobina de 12, plaqueta de 145, TGO de 66, TGP de 37 e um LDH de 385. Ela não teve piora clínica do dia 5 para o dia 6, porém, teve uma piora laboratorial razoável, né, leucocetose, elevação de transaminases, elevação de LDH. O que me preocupa é que ela ficou de um dia para o outro saturando isso aí, 91%. Pois é. O máximo que ela chegou foi em 96, pelo que estava descrito lá. Mas a maior parte do tempo ela ficou saturando abaixo de 95%. Sim. Estava tachipneica ou não? 24, se eu não me engano. Limite. Tudo bem? Sim, pode continuar. Então, no dia 7 do 3, no sétimo dia de doença, a paciente desenvolveu piora da dispina e início de dor torácica associada com crises de ansiedade. Ela teve, no dia 7, várias crises de ansiedade que foram medicadas com levo-mepromazina. Nesse todo aumento de oxigênio, terapia, né, foi mantido cateter nasal com 5 litros para manter a duração entre 92 e 95, né. A conduta, eu não vou poder explicar o porquê, porque foi a conduta da aula COVID, né. Infelizmente, a gente não tem equipe de obstetrícia disponível o tempo inteiro lá na UTI COVID. Foi realizado o ultrassom no dia 7, então era uma gestação única, apresentação cefálica, situação longitudinal, com dor sua direita, placenta posterior, grau 2, ila de 10, BCF de 156, peso de 2,262 kg, e o doper não tinha alterações. Nós não temos, também, resultados de nenhuma gasometria. Ai, eu não tenho, eu não tenho, não tenho todos os laboratoriais aqui, mas se eu não me engano, eu posso procurar aqui depois. Ou depois também. Mas não tenho nesse momento, não coloquei, na verdade. Perdão. No dia 7 do 3 da noite, a paciente iniciou com piora da hipossaturação, foi trocado para oxigênio em máscara, com 8 litros, apresentando, então, o taquicardia, taquipineia e agitação. Se eu não me engano, frequência respiratória de 35. A equipe COVID, que estava lá no momento, solicitou a avaliação do centro obstétrico pela possibilidade, né, pela iminência de intubação orotraqueal. Eu só vou te interromper de novo, também, do teu caso, é muito rico, é muito denso, e a gente vai ter que fazer alguma separação, se a gente não perder, depois eu perco a ameada. Não, tem problema, se eu souber responder, eu começo. A professora Rosiane lembra uma coisa que é muito característica, a paciente hipoxêmica pode ficar muito agitada, e a gente não sabe se ela está agitada de ansiedade ou se ela está ansiosa porque ela não está conseguindo oxigênio cerebral. Então, isso é um fator que tem que nos chamar a atenção da piora, né? Sim, com certeza. Com certeza. Então, essa paciente foi avaliada, né, pelo centro obstétrico, avaliada a situação materna e fetal, foi discutido junto com a equipe de COVID e a equipe do centro obstétrico. Então, pela situação, no momento, a paciente já estava com a gestação em 33 semanas, mais 6 dias, já tinha sido realizada todas as doses de corticoide, foi optado pela interrupção da gestação via cesariana. No HU, a gente faz cesárea de paciente de COVID no centro cirúrgico, né? Então, vai a equipe do centro obstétrico para lá e é realizado o procedimento. O anestesista não indicou intubação no momento da cesárea, né, no momento do procedimento, e a paciente manteve uma saturação entre 86% e 90%, com máscara de oxigênio. Então, o RN nasceu às 3h49, o sexo feminino, peso de 2,295 kg, um apigado de 7,8 kg, e foi encaminhado para a UTI neonatal por conta da prematuridade de sofrimento respiratório. Após o procedimento, então, a paciente foi para uma UTI COVID, né, ela saiu da aula e foi para a UTI, e ela manifestou piora do quadro, então, frequência respiratória acima de 50, mantinha taquicardia, sudorese e hipossaturação com 8 litros em máscara. E aí a equipe da UTI realizou a intubação, nesse momento. Então, no dia 8 do 3, era uma puérpera, né, a parte cesárea do dia 8 do 3, as 3h49, que estava intubada, sedada, com midazolam e fentanil, necessitando de droga vasoativa, na hora adrenalina 6ml hora, inicialmente, foi mantida dexametasona 6mg por dia e iniciada de noxaparina 40mg por dia. No rei-x de tórax, a paciente tinha uma obliteração de seios costofrênicos, então, um derrame pleurão, e um filtrado intersticial difuso bilateral. E ainda aguardava a realização da tomografia. Então, do ponto de vista obstétrico, nós tínhamos uma puérpera, entubada, sedada, que precisava ser avaliada. A gente teve que fazer essa avaliação baseada no exame físico. Então, as mamas estavam flácidas, com expressão negativa, não tinha amamentado, né, o locus fisiológico, o útero contraído, a ferida operatória limpa, seca, sem nenhuma alteração, e o bebê na UTI neonatal. Nesse momento, surgiu o questionamento sobre como a gente iria proceder com a amamentação dessa paciente. Prescreveu ou não a cabergolina? E se não fosse prescrito, tivesse apojadura, se a gente teria equipe capacitada para realizar a ordenha dessa mamãe e fornecer o leito para rir? Pelo quadro clínico grave, no momento, e não tínhamos previsão de estubação, foi cogitada a possibilidade de prescrever a cabergolina, mas prescrever a cabergolina significa tirar a chance dessa mãe amamentar, né. Então, nesse momento, a equipe da obstetrícia optou por um conduto expectante, apenas aguardar para ver se a expressão ficaria positiva, se seria possível, se teríamos equipe para realizar essa ordem. Samir, tem uma outra pergunta que antes que você faça adiante, eu vou escrever. A renautção da sua coisa foi iniciada no dia 8? No dia 8, depois do procedimento. Quando ela internou, não foi iniciada? Não foi. Foi iniciado só... Eu não sei te responder se isso foi uma discussão e um consenso entre as equipes, ou se... Não sei. Não é um protocolo acordado dentro do hospital, não? Não, não, não. Inclusive, essa foi uma das... Acho que foi a paciente que a gente teve mais grave no hospital. Então, talvez pudesse ser uma situação um pouco nova, né. Na maioria dos casos, a interrupção da gestação acontecia antes, ou os pacientes não estavam tão graves, né. Tudo bem? Então, dia 9 do 3, a paciente mantinha a sedação, estava evoluindo com o desmame dos padrões ventilatórios e de droga vasoativa, conforme a tolerância. Mantinha estabilidade hemodinâmica, porém, apresentou o pico febril, sendo iniciada a ceftraxona pela equipe da UTI-COVID e coletada em uma cultura. Além disso, ela teve uma piora da função renal, suspeitada uma insuficiência renal pré-renal, e iniciado o tratamento, né, foi reposição volâmica. No dia 10, foi questionada uma pneumonia associada à ventilação mecânica, foi suspensa a ceftraxona, iniciada a piperacilina e tazobactam, e a paciente realizou a tomografia de tórax. Então, foi visto alterações pulmonares e aspecto inflamatório agudo, acometendo mais de 50% do parêntema pulmonar, devendo-se considerar a hipótese de pneumonia viral. No dia 10, o nosso paciente completava 48 horas de puerpédio, né, e ainda apresentava nomas flácidos com expressão negativa, então não foi realizada a prescrição de cabergolini, também não teve a fojadura, tá? Só, deixa eu saber. A partir do dia 10, então, ela foi manejada exclusivamente pela equipe da UTI-COVID, tá? Eu vou mostrar as principais intercorrências do período, porque foram muitas, né? Então, vamos começar. No dia 11 do 3, ela teve uma cultura positiva para a estafiloauris multiresistente, foi iniciada a lina exolida, né? No dia 12 do 3, foi necessário bloqueio neuromuscular e pronação. No dia 19 do 3, o paciente apresentou taquicardia e febre, a curva de temperatura aumentou, foi iniciado o anconicina e o meropenem. Mas a hemocultura dela veio com clebisiela resistente a carvapenêmicos. Então, no dia 20, foi mantida a vancomicina e iniciada a micacina e polimicina. No dia 24 do 3, teve uma cultura positiva para a pseudomonas, sensível a ciprofloxacina. No dia 26, perdão, eu esqueci de falar, mas nesse período que eu coloquei ali, do dia 11 ao dia 26, essa paciente necessitou de pronação três vezes. Não coloquei ali, mas eu acho que é uma intercorrência válida para ser comentada. No dia 26 do 3, foi realizada a traquestomia, então, e início do desmame de drogas ativas e sedação. Além disso, foi coletado a RT-PCR, que veio negativo, solicitado vaga em UTI geral para essa paciente. Dia 27 do 3, a realizar nova tomografia de tórax, mantindo o padrão anterior, mas acrescentaram cipenelmatoxoceles no segmento basal posterior do lobo inferior direito. No dia 29 do 3, o nosso paciente teve uma infecção traturinário fúngica, que foi medicada com fluconazol, e uma hemocultura, que eu não coloquei aqui, mas foi para pseudomonas também, e foi iniciado o meropenem. No dia 28 do 3, ela é transferida para uma UTI geral. Do dia 28 do 3 ao dia 2 do 4, ela manteve sem intercorrências importantes, mantinha desmame de droga vasoativa, diminuição da sedação, manejo todo o ventilatório de UTI. No dia 2 do 4, ela teve alguns episódios de convulsões, foi solicitada a avaliação da neurocirurgia, que sugeriu, depois da tomografia, um infarto cerebral de origem embólica. Então, prescrito feniturina, S-simbastatina. Nossa paciente não teve nenhum déficit motor, depois desse AVC, e apresentou melhora clínica e laboratorial, tendo alta da UTI no dia 7 do 4. Eu fiz esse caso sexta-feira, quinta-feira, então, até sexta-feira, ela permanecia em enfermaria geral, mantendo-se estável clinicamente, necessitava de oxigênio-terapia até sexta, de seis litros, sem fechar a tráqueo, né, então, pela tráqueo, também estava precisando de seis litros de oxigênio, e ela estava guardando o término da antibiótico-terapia para desospitalização. Hoje eu vi a evolução dela, né, então, para a gente atualizar, ela está começando com ocluir a tracostomia, geralmente à noite, essa noite ela passou a noite inteira com a tracostomia ocluída, e mantinha o uso de oxigênio, dois litros em catéter nasal, começou a aceitar dieta vioral, pastosa, mas mantém dieta por sonda naso enteral, não está mais em uso de antibiótico, e está guardando o PAID, que é o nosso programa de internamento domiciliar para desospitalização. Só para a gente dar um, saber o que aconteceu com o bebê, o RN, então, foi encaminhado para a UTI neonatal logo após o parto, por conta de prematuridade e desconforto respiratório, foi entubado, foi necessário uma dose surfactante, manteve essa entubação até o dia 12 do 3, foi prescrito ampiciline e gentamicina até o dia 16 do 3, realizou fototerapia do dia 10 ao dia 17, e no dia 17 o bebê foi para casa com a família e mantém acompanhamento no nosso ambulatório de puericultura. Obrigada. Nós te agradecemos, Tamir. Eu não me lembro se tu falasse, eu posso ter me passado, qual era o peso dessa paciente? Não falei, mas eu devo ter aqui. Na verdade, eu queria saber se ela era obesa. Não, não era. Não vou ter o peso dela aqui. Vou ficar devendo o peso dela. Mas não tinha como obesidade. Obesidade tem sido um sabor muito complicante. Nas pacientes grávidas e não grávidas também. Sim. Eu já falei... É, Adelina, eu quero te perguntar. Ah, tá. Tamir, se eu posso parar de compartilhar, fechar o microfone que está dando eco, não estou conseguindo ouvir. Sim. Bom, parabéns pela apresentação. Pelo jeito, vão os dois vivos para casa, né? O bebê já está em casa e a mãe, pelo jeito, também deve ir viva para casa. Bom, assim, o que eu queria comentar, gente, a gente está vendo nas apresentações muitos casos de gravidade, né? Só que a gente pega pessoas que trazem o caso para a gente de centros grandes, onde a mulher já chega complicada e o centro consegue conduzir essa paciente que já chega grave. Apesar de todas as dificuldades que a gente também tem nos centros que estamos, a gente vê que o centro universitário, o centro de referência, está conseguindo conduzir a paciente da forma como deve ser feito, né? Eu achei, assim, muito legal que você colocou o score ME11 logo na entrada da paciente, que esse é um dos principais objetivos. Então, na hora que a mulher chega, eu já vou classificar ela, entender para que lado ela vai. Se é uma mulher que é ok, ela está bem, eu vou até deixar ela aqui para eu olhar, mas se eu tenho sinal de alerta, como você colocou o meu vermelho, ela já vai para uma referência, ela pode deteriorar nos próximos dias, como aconteceu, tá? Talvez o que eu tivesse feito um pouco de diferente fosse um suporte de oxigenoterapia mais agressivo no início, porque parece que demoraram um pouco para aumentar o catéter, mantiveram a oxigenação, aí a saturação abaixo de 95, e pode ser que ela tenha ficado numa enfermaria de clínica, e o intensivista, na hora que ele vê isso, ele não tem a mesma preocupação que nós obstetras, né? Que queremos a saturação acima de 95, e ela, de preferência, não muito, norma, opneica, e sem muito desconforto. Então, eu acho que eu teria progredido um pouquinho mais rápido o suporte de oxigênio para ela. Depois eu quero ver também o que a Malu acha. Subir o fluxo do catéter, não segurou no catéter, vai para a máscara, e assim por diante, tá? A questão da enoxaparina no momento da internação, assim, nós temos recomendado, né? Pode até ser que não tenha sido entrado na dúvida se ela fosse para a resolução ou não. Porque a exceção é essa. Ah, eu acho que eu vou resolver nas próximas 12 horas, aí ok, eu seguro. Ah, eu não acho, eu não tenho certeza, aí a gente entra com a enoxaparina. E as outras coisas que vocês entraram. E acho que a grande dificuldade aí é discutir o momento da resolução da gravidez, né? Porque ela não estava com 34 semanas, ela não estava entubada, mas ela já estava evoluindo para um quadro grave. E essa resposta é muito difícil de dar. porque a gente não tem bola de cristal, né? Não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Mas o que nós temos feito aqui, tá? Na Escola Paulista. Enquanto a paciente não entuba, se ela está segurando na máscara, se ela está segurando no outro fluxo, a gente tem mantido sem resolver a gravidez. Mesmo que a gestação esteja numa idade gestacional mais avançada. Para ver se ela sai da parte crítica da doença, da fase crítica, sem passar pelo estresse cirúrgico. A hora que ela vai para o tubo, a decisão é mais difícil. Então, aí, se a indicação é entubar, se o pessoal da UTI liga e fala, ó, o paciente não está segurando, a gente vai entubar. Aí, mais de 34 semanas, uma boa vontade para a resolução da gestação, leva para o senso cirúrgico, e já entuba no ambiente cirúrgico, e já opera. Aí, abaixo de 34, com essa idade gestacional aí, que não era 34, mas já era uma idade gestacional avançada, 32,5, com o feto com mais de 2 quilos, com a indicação de entubação, realmente é muito difícil. Talvez a gente tivesse tentado esperar mais um dia, mas acho que não teria escapado, né? A grande dúvida é se ela piorou por causa da cesárea ou ela ia piorar mesmo? Ela já estava com um quadro clínico que vinha piorando desde o início dos sintomas, vinha piorando da internação, ela tinha exames alterados na internação, então, talvez não escapasse da cesárea. E, assim, né, gente? Acho que a grande dificuldade é a gente evitar que chegue nisso, né? Quer dizer, o que a gente faz para as nossas gestantes não chegarem no hospital terciário nesse ponto, né? Quer dizer, não pegarem a doença e não chegarem nesse estado de gravidade. Aí, acho que a gente tem que ser bem incisivo no pré-natal, orientar a isolamento mesmo, e quem está atendendo lá na rede básica, pegar essa mulher e ligar todos os dias para ela. Infelizmente, a medicação ambulatorial não altera muito o curso da doença. Então, ela recebeu ásito, ela recebeu não sei mais o que lá na unidade de entrada, mas ela acabou evoluindo por uma forma grave. Então, nesse ponto aí é só supervisão mesmo. Bom, é isso. Malu, você quer complementar? Eu vou dando uma olhada aqui nas perguntas. Muito bom. Tamir, eu acho que talvez fosse interessante vocês utilizarem o manual para, porque no momento em que tu classificaste corretamente a paciente como grave, uma série de decisões de manejo são oferecidas no manual. E uma delas é a anticoagulação. Que se a gente tem dúvida se vai ou não interromper, não precisa ser enoxa, pode ser heparina não fracionada, que a gente pode interromper com menos tempo e tem a protamina como antagonista, mas isso a gente tem visto como muito importante. Agora, uma coisa que a Evelyn chamou a atenção, vocês não têm a possibilidade de usar a máscara de Venturi nem o catéter de alto fluxo? Porque eu acho que essa coisa foi sendo mantida com um catéter com uma quantidade de apoio muito baixa para a necessidade dela. Eu concordo. Eu não sei se a gente tem um catéter de alto fluxo, mas eu acredito que a máscara de Venturi lá na UTI, na ala COVID, deve ter. Infelizmente, depois que a paciente vai para lá, as condutas são praticamente do pessoal da UTI COVID, da ala COVID, não nossa, né? A gente fica mais a cargo de resolução da gestação e algumas intervenções. Quando a paciente interna com queixas obstétricas e casos leves de COVID, aí a gente maneja a paciente um pouco mais. Mas nesse caso, não foi manejada pela equipe da obstetrícia. Isso é uma câmera. Nós também não temos uma UTI obstétrica no hospital terciário que eu trabalho, universitário, mas a gente tem uma voz um pouco mais ativa. Mas as decisões mesmo não são notas. E a maioria dos intensivistas vai preferir que a paciente não amamente, porque dá muito trabalho fazer o esgotamento de mama, pelo menos, é o que eu percebo aqui. É trabalhoso, os pacientes querem, mas eles, em geral, acham que não é possível. como a gente está super notada, eu nem vou discutir isso. Eu aceite. Uma das coisas que a gente tem visto que eu não sabia, nós temos algum intensivista aqui na reunião? Uma das coisas que eu não sabia é que quando a gente maneja muito tempo antes de entubar, vai adiando a entubação, mesmo com a paciente não respondendo as medidas, a gente pode piorar o prognóstico. Que bom que essa paciente saiu bem. Porque algumas pacientes, no momento que elas são entubadas, elas não respondem mais e a gente perdeu o momento de recuperar essa paciente. Quando eu comecei a ler o teu caso, eu disse, meu Deus, é mãe. E que bom que ela saiu, porque a gente não sabe, a gente está lidando com uma coisa desconhecida, isso é a primeira coisa. Então, ninguém tem a resposta de nada definitiva, absolutamente. Mas uma das coisas que a Ebne, que eu achei que ela ia dizer, que a gente deve proteger essas mulheres, é fazer uma exigência que elas sejam vacinadas. O Lalu, tem uma intensivista que se colocou aqui no chat, a Mônica Anselmo Junques. acho que você podia perguntar o que você queria perguntar para ela. Essa coisa da apojadura realmente é uma coisa que é duvidosa, porque se a mulher não está amamentando e tem apojadura e não está fazendo ordem, a pessoa sente muita dor, então ela já está desconfortada e é mais dor ainda, então é uma coisa que deve se levar em consideração. Por favor, Mônica, pode colocar a tua opinião. Oi, boa tarde, tudo bem? Então, eu sou infectologista, mas também faço plantão na UTI e realmente a gente tem pego algumas gestantes aqui, inclusive esse final de semana foi um final de semana de duas gestantes faleceram e realmente a gente nota que às vezes postergar a entubação realmente faz com que tenha uma evolução mais desfavorável, né? Então, a gente tem sido bastante incisiva em realmente avaliar os critérios de gasometria, a relação P.A.O.2 e F.A.O.2 dela é muito importante. Se realmente está tendo uma piora nessa relação, a indicação de entubação é imediata, independente, assim, porque a gente nota que quanto mais eu postargo a evolução a entubação dela, pior vai ser a evolução da gestante mesmo. A gente tem notado bastante isso. Apesar de que a gente sempre tem uma pena de entubar, mas realmente é uma grande dúvida o momento de entubação, a gente sabe até porque a entubação exige resolução do quadro, né? Então, a gente vai ter que definir a gestação dela e, em geral, a gente tem interrompido a gestação mesmo e já o que a gente faz de diferente é que eu notei que na maior parte dos nossos casos a gente já entubou na cesariana, a gente não entubou depois e ali não, né? Ele deixou para entubar depois, né? A gente não, a gente já entuba na cesariana e ela já sai da cesariana entubada para a UTI. É, Mônica, posso fazer um adendo, Malu? É isso mesmo, o paciente que teve indicação de entubar, a gente fez isso, né? Até porque, muitas vezes, essa paciente já está no limite da capacidade respiratória dela e ela não aguenta uma cesárea em DDH com uma oxigenação ruim e depois ela vai acabar não saindo bem. Então, a hora que está aí nesse limite, acho que faltou, talvez, a gente ver a gaso para nós, né? Que somos obstétrias, não temos familiaridade com esses parâmetros, mas esse parâmetro aí da PO2 barra FO2 já é um parâmetro que já está familiar e a gente tem que aprender, né? A gente olha o tipo de ventilação que ela está, quanto ela está recebendo de oxigênio, pega o PO2 da gaso, divide o PO2 FO2, se tiver menor do que 150, está muito ruim, ela não vai segurar naquela modalidade, se você não tiver para onde ir, vai ser para o tubo, né? Então, aí o obstetra tem que começar a ficar atento, vai para o tubo e eu vou ter que tomar alguma decisão. É lógico que manter a paciente grávida no tubo também não é fácil, né, gente? Assim, haja coração para nós que somos obstétrias, porque você tem que olhar se ela está com PO2 menor do que 45 para o feto fazer troca, você perde o parâmetro de bem-estar fetal porque a paciente está sedada profundamente, então é muito difícil. Eu até falei no outro meeting, eu falei assim, olha, se tiver com menos de 28 semanas, foi para o tubo, não faz nada, olha o feto, não é para esquecer dele, mas vamos olhar o feto, se tem tônus, se tem líquido, vamos cuidar para a mulher não ficar com balanço muito negativo e manter o parâmetro ventilatório ok. Se tiver acima de 34 semanas, foi para o tubo, prepara a equipe, talvez a gente faça tudo junto em ambiente adequado, entre 28 e 34 é que é a grande dificuldade da decisão. E aí, a gente vai ter que às vezes tomar uma decisão na pressão mesmo, tá? Enquanto não for para o tubo, talvez a melhor, a melhor conduta seja a gente tentar segurar. Nós estamos com uma paciente já há uma semana, já foi do catéter para a máscara, no alto fluxo, saiu do alto fluxo, máscara agora está no alto fluxo e a gente está se esperando, tá? Porque eu estou com esperança forte de que ela não vai entubar e aí a hora que ela melhorar, aí ela já saiu daquela fase crítica, eu estou mais tranquila e aí eu vejo se eu espero mais uns dias e resolvo. Então, é isso que a Mônica realmente falou da questão da ventilação. Tem uma pergunta aqui no chat da Enoxaparina, enquanto a Malu complementa, eu vou tentar compartilhar um slide de resumo da anticoagulação, tá? E aí eu vou, só vou aqui sincronizar meus dispositivos e eu já tento compartilhar. Ok, nós temos usado como rotina, como rotina não, porque não é rotina, né, gente? Vocês se lembram que no início, quando começou as notícias do SARS-CoV-2 ingestantes na China, eles entubavam imediatamente, a orientação era assim, os pacientes tinham que ser entubados rapidamente. Depois mudou, os pacientes tinham que evitar ser entubados e na verdade nós estamos lidando com uma coisa que a gente não conhece, né? Então parece que a gente vai ter que ter o meio termo, a gente não precisa sair entubando, mas um paciente que demonstra depois de um dia inteiro saturando abaixo de uma gestante, saturando abaixo de 91, na maior parte do dia, é evidente que essa paciente não está conseguindo fazer troca gasosa. E na gasometria, além da gente ver o O2 e poder fazer essa relação para ver como é que está a troca gasosa, tem o CO2, que se a mulher está grávida, o CO2 do bebê é transmitido para a mãe, se ela tiver com um gradiente muito maior, esse bebê vai ficar acidótico. Essa decisão de cesareana, nós tivemos uma morte fetal e tuterina com a paciente que foi entubada com 27 para 28 semanas. E nós decidimos não interromper, essa paciente foi monitorizada durante toda a entubação, ela ficou monitorizada depois, esse bebê morreu no segundo dia após a entubação. Ele estava muito bem num dia, no dia seguinte não tinha mais vitalidade. A gente não sabe direito com o que está lidando e ninguém consegue dar uma orientação que tenha que ser seguida. A gente tem alguma ideia pela experiência que a gente está vivendo. Acho que depois de 30 semanas eu não teria muita pena de interromper se a paciente vai para o topo. Na semana passada a gente teve uma que entubou com 30, 30 e meia, 30 para 31, a gente não indicou na hora, na tentativa de segurar, mas aí à noite não deu. Começou a fazer parâmetro de bem-estar fetal alterado, PCO2 alta, conversamos com o pessoal da UTI, Tamiris, essa dificuldade realmente de conversa, essa questão da gente alinhar as condutas com as outras equipes nem sempre é tão fácil. Às vezes a gente vai na UTI e conversa, tem gente que escuta, tem gente que não dá bola, mas é um exercício. Eu acho que aqui na escola às vezes a gente chama eles para darem aula para a gente, a gente liga, faz vínculo com alguém, porque a paciente é deles, mas é nossa também, está grávida, aí morre o feto, o feto deles vão dizer que o feto não é deles, o feto é nosso. Não dá. Então nós também não temos uma UTI obstétrica, a gente tem uma UTI geral, como vocês, a gente maneja até no máximo, na hora que vai para a máscara, a gente já está pedindo vaga na UTI, mas é isso aí, depois o feto é problema nosso, a placenta é problema nosso, a mama é problema nosso, né? É, Brine, nós conseguimos melhorar um pouco essa comunicação com a UTI, porque se criou um grupo de médicos comunicadores para os pacientes de CTI COVID. O nosso hospital é referência para COVID grave, crítico, né? E esses pacientes ficavam, não podem receber visita, ficavam, a comunicação com a família a cargo dos intensivistas que já estavam super lotados de trabalho, com uma UTI com 130% de lotação. Então a gente assumiu voluntariamente esse trabalho, isso melhorou a nossa comunicação. Como eles trabalham conosco, porque a gente fica fazendo a comunicação das famílias para ajudá-los, fica mais fácil a gente discutir os nossos pacientes com eles. Primeiro que a gente tem um pouquinho mais de conhecimento do que tínhamos, e porque eles sabem que a gente está trabalhando em conjunto, porque às vezes os intensivistas olham a gestante, todo mundo tem medo de tocar em gestante. Todo mundo tem medo e todo mundo quer se livrar da gestação assim, imediatamente, né? Então, até a gente tem uma ansiedade de finalizar a gravidez. É que esse timing realmente é um timing muito difícil e a gente vê, como foi apresentado nesse caso, que era uma paciente que estava deteriorando e independente da cesárea, talvez ela fosse para o tubo. Assim, eu concordo com a Mônica e aí nesse momento da cesárea, talvez, sabe, será que já não valeria a pena já ter levado para o tubo na hora da cesárea e ter melhorado? Mas é isso, né, gente? Não dá para a gente saber de antemão. Tem uma pergunta da Anne, uma discussão. Eu não entendi direito, Anne, não sei se tu queres nos explicar melhor o que que, qual é a situação. Boa tarde, doutora. Bom, na verdade, assim, uma grande preocupação é porque nós recebemos dois óbitos fetais e, assim, a gente tem visto que a anticoagulação discutível manual está excelente nos quadros moderados e graves e nos casos leves não teria necessidade de uma anticoagulação. Nós recebemos, no plantão de ontem, recebi uma paciente de 35 semanas, sem comorbidade, peso, não era, não tinha nem sobrepeso, testou porque o marido foi positivo e aí, por ser gestante e estar alarmada com os casos de COVID, ela testou, foi positiva para a COVID, ontem recebi ela, tinha 12 dias de PCR positivo para a COVID, assintomática, mas sem batimento fetal. Então, assim, aí, assim, todo um estresse, toda uma ansiedade, aí tem sido veiculado muito a questão da anticoagulação, paciente muito ansiosa. Então, assim, eu queria aqui vocês, da experiência de vocês, uma discussão com relação a isso, ao terceiro trimestre e essas pacientes com quadros leves. Pergunta cabeluda, Tua, Anne. Eu não sei te responder com segurança, mas, assim, a gente normalmente, a gente não recomenda anticoagulação como cortina na paciente que não está internada, caso leve. Posso compartilhar um slide aqui? Claro. Eu fiz um resumo da anticoagulação faz pouco tempo. Assim, Anne, até o momento, realmente, não há indicação de anticoagular essa paciente que você descreveu, tá? Lógico, eu entendo, e talvez, uma hora, a gente chegue à conclusão que a gente teve mais efeito adverso fetal e outra coisa, muda a variante, muda a cepa, as coisas mudam, mas, até o momento, quem não anticoagulou não errou, tá? Então, aqui, olha, qual a recomendação mais atual sobre tromboprofilaxia? Paciente hospitalizada com doença moderada ou severa, sempre você vai fazer profilaxia. Paciente que está hospitalizada por outro motivo, tá? Então, ela internou para um parto, para uma curetagem, porque rompeu a bolsa, ela tem COVID leve ou assintomática, você vai seguir a recomendação de profilaxia de TEV na gestação. Então, você vai abrir o algoritmo e vai ver, tá? Camada, é obesa, já teve TEV, tem familiar, não é baseado no COVID. Doença leve em seguimento ambulatorial, não fazer profilaxia, a menos que haja outro fator de risco, tá? Então, eu tentei fazer um fluxograma. Paciente tem COVID, ela tem alguma evidência de trombose aguda? Bom, essa é óbvio que ela vai tratar. Ela não tem evidência de TEV, mas por algum motivo ela já anticoagula, porque ela já trombosou, porque ela está fazendo profilaxia por outro motivo? Bom, óbvio que também ela vai manter a medicação, a menos que haja contraindicação. Ela não, ela está com COVID, mas ela não tem TEV, ela não anticoagula. Ela vai internar na UTI, você vai anticoagular, talvez com dose alta, aqui você vai discutir. Ela vai internar na enfermaria, você vai anticoagular com dose profilática. Agora, ela não vai internar, que é essa mulher que você falou, ela vai ficar em casa, tá? A recomendação é não anticoagular, exceto os fatores de risco adicionais, TEV, PREV, imobilização, cirurgia, obesidade. Então, talvez a gente tenha que pesquisar com muito afim com esses outros fatores. Agora, se ela não tiver, realmente a recomendação até o momento é de não anticoagular. não sei se vai mudar daqui a uns meses, né? Porque esses casos também, Anny, eles precisariam, infelizmente, essa informação muitas vezes é perdida, né? Os casos não são reportados. Como que a gente vai saber disso? Se daqui a X meses tantas pessoas reportarem X casos de OF. Bom, aí todo mundo vai falar, não, como assim? A gente está tendo OF sem causa, né? É que até lá demora, mas até o momento a recomendação é essa. Oi, eu queria só colocar em relação aos que foi trazido a sua Carolina sobre a saúde da mulher do estado do Paraná. Existe algum estudo desses fetos para fazer essa ligação de óbito especial com a covid indicado? Ou houve nesses casos? O que os estudos têm mostrado, Carolina, é que o aumento de morte em tutelina de terceiro trimestre só tem ocorrido com mais frequência nos países de médio e baixa renda. Nos países de alta renda não parece ter havido aumento da morte em tutelina com a pandemia, comparado com pré-pandemia. A gente tem feito no nosso hospital uma... A gente não pode fazer como a gente gostaria de fazer uma necropsia e uma avaliação estupatológica completa da placenta, mas a gente conseguiu uma patologista que se interessa muito por placenta e ela faz avaliações focais da placenta, ela faz como se fosse biópsias da placenta e isso é uma coisa que está em estudo, eu estou muito preocupada com isso e estou tentando achar indicações, coisas que a gente pudesse ver o tipo de prognóstico que aquele bebê tem dentro do útero. Não tenho nada para te dizer ainda com segurança, mas é uma coisa que eu acho que bastante gente está pensando, mas esse estudo me chamou a atenção, que é nos países de média e baixa renda que houve aumento de morte intuterina, nos países de alta renda não. Assim como nos países de alta renda houve redução do parto pré-termo e não aumento. Talvez que as mulheres procurem mais cedo auxílio médico, porque as pacientes não fiquem com casos moderados ou graves em casa? A gente aqui até na nossa orientativa que a gente revisou do Paraná e que amanhã a gente vai comentar uma atividade que a gente vai ter aqui, a gente fala muito disso, que houve uma orientação meio geral em relação a quadros leves de se manter em casa e até acho que pode ter intercutido para gestantes como isso, sabe? Essa busca atrasada, enfim, né? E que hoje na nota a gente reafirma a questão da manutenção do pré-natal, de que a gestante busque a unidade para pré-natal, para pós-parto, para sintomas, para se teve contato com o caso confirmado, com o caso não confirmado, enfim, né? Que ela não poupe esforços e que havendo uma triagem, né? De sintomas respiratórios, uma adequada assistência ali na porta de entrada do serviço, que ela deve sim procurar esse serviço, né? Porque senão a gente fica com esse distanciamento aí que eu acho que pode ter levado muitos casos que já chegaram muito agravados ao serviço, né? Com certeza. E uma das coisas que está aparecendo também é que o Covid no terceiro trimestre pode, tem se associado a um aumento de casos de pré-eclâmpsia grave. Eu não sei se era o caso de uma dessas mulheres, mas é uma coisa que, mas é no terceiro trimestre. O Covid no segundo e no primeiro não se associa com aumento de pressão nem com o caso do Paraná na última semana foi um caso que ela desenvolveu teve uma percância. Então, o que a gente trouxe na última semana foi um caso. Só voltando um pouco até no que vocês tinham trazido, eu acho que é importante para a equipe estar trazendo que o manual ele é bem explicativo em relação ao uso da ventilação e o que a equipe precisa ter para isso. Eu acabei fechando aqui agora o manual, mas tem uma parte lá que ele fala bem especificamente sobre quando vai entubar e fazer essa super oxigenação antes de entubar ou quando vai usar a ventilação por alta pressão, o que a equipe tem que ter, enfim, que aí eu acho que fica uma motivação para a equipe de repente para num próximo caso, se antecipar e discutir com a equipe da unidade de tratamento intensivo, ver se esses equipamentos estão lá, o que precisa treinar para fazer o uso para quem sabe lançar a mão numa próxima oportunidade. Gente, as vacinas são uma condição muito importante porque é uma maneira que a gente teria de proteger essas mulheres, principalmente as mulheres no segundo e terceiro trimestre, que são as de maior risco de um evento adverso da gestação. Eu não sei quando vai sair a nota técnica nem qual é que vai ser a orientação do Ministério da Saúde nos próximos dias, mas tem sido uma recomendação geral de infectologistas e de todos os obstetras que as gestantes, principalmente em segundo e terceiro trimestre, sejam consideradas população de risco e, então, vacinação prioritária para essas mulheres. A gente acha que, por enquanto, a gente tem que dar uma neurotizada nas mulheres no pré-natal, do tipo, olha, você não pode ter de casa, se você pegar covid, eu não sei o que eu vou fazer com o seu bebê, vai ter que operar, você vai piorar, você não vai ver nascer, porque a população meio que se acostumou com a doença, as grávidas estão junto, a gente entende que realmente é muito complicado, mas o isolamento é complicado, mas não tem jeito. E, como esse caso mesmo que a Tamiris mostrou, olhando, essa mulher era para não ter complicado, porque parece que não tinha nenhum fator dificultador, ela não era diabética, era gestacional, bem controlada, não era hipertensa, não era, tinha mais de 40 anos, não era obesa, e por pouco que ela não vai para casa. Umas três semanas atrás a gente teve uma que 21 anos, também não era obesa, não era hipertensa, não era nada, e quase morreu. A gente chegou a achar que ela ia morrer, mas está numa enfermaria reabilitando também agora. Fora isso, que para quem quase morreu, a gente fala, nossa, ela está ótima, que bom, vai para casa, vai cuidar do filho, mas ainda está reabilitando. Está fônica, está dependente de O2, então, por enquanto, o nosso papel é orientar e torcer para ampliar a indicação da vacina. Teve uma pergunta no chat sobre pacientes que já tiveram, assim, eu acho que é a mesma orientação que para o adulto que já teve, já ter tido a doença não exclui da vacinação. Então, acho que se tiver dentro dos critérios que indicam a vacinação, acho que tem que ser indicada, né, Malu? O que você acha? Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, a questão é se elas vão conseguir, né, esses dias eu recomendei para uma paciente obesa grave, obesa grau 3, ela vacinou, mas a gente vê que tem outras que não vacinam, o que tem que ser lutado é para ampliar mesmo o PNI, ampliar o acesso à vacinação, porque agora o idoso de 70, não que o idoso pode morrer e a gestante não, mas, assim, a gente está vendo um quadro muito mais grave na população jovem, o manejo da gestante é difícil como um todo, talvez ainda vá um tempinho para a gente conseguir isso, mas vamos tentar, né? Uma coisa que a gente tem que insistir é que uma morte materna, eu não estou dizendo que uma vida vale a mais que a outra, óbvio que não, uma vida com 80 anos e uma vida com 35 tem o mesmo valor. O problema é que quando há uma morte materna, a gente também tem uma desestruturação da família. não é só um familiar que morreu, são crianças que ficam sem mãe, são frequentemente casas que se desestruturam completamente. O marido casa de novo, não leva os filhos, fica a avó com o filho, se são mais de dois filhos fica complicado, fica um para o lado, o outro, é uma desestruturação geral. Então, uma morte materna não é só a perda de uma vida de uma mulher jovem. É uma piora importante da vida das pessoas que são os filhos dela. Talvez esse tipo de apelo a gente possa fazer para conseguir que a vacinação das gestantes seja prioritária. As gestantes também, inclusive gestantes colegas, médicas, tem algumas com muita resistência à vacinação. A gente tem que tirar, porque é simples, o risco da Covid no terceiro trimestre no início do puerpério, ultrapasse muito qualquer risco teórico de uma vacina. É, a mesma coisa o questionamento que está surgindo com a vacina de Oxford, né, que, ah, porque não sei aonde teve um caso de trombose, não foi confirmada a associação, o risco da doença é infinitamente maior do que o risco da vacina. Então, tem que vacinar, né, gente? e ficar em casa. E outra coisa, infelizmente, o conceito das pessoas é muito pobre, porque, ah, a máscara, ela protege populacionalmente, mas não protege de tudo, tem que parar de encontrar os outros. Eu estou falando isso para as pessoas, não pode encontrar nem a mãe, nem o pai, nem a vizinha, não pode fazer chá de bebê, revelação, não pode. A hora que a gente pega no feto, talvez elas dão uma recuada, uma sensibilizada, ó, o feto pode morrer, você pode ter uma cesárea de um prematuro extremo. Mas é um trabalho de formiga, né, fazer o quê? A gente está vendo esse ano, acho que talvez a experiência de vocês seja a mesma, nós também temos um serviço mais ou menos aí do que a Tamir descreveu do dela, né, no HC eles tiveram 200 casos, nós não tivemos aqui na Escola Paulista, mas esse ano aumentou demais, né, e para um serviço que não é grande, aumenta uma paciente ao dobro, você não tem onde pôr, vai na UTI para ver pessoas jovens, enfim, mas a mensagem do pré-natal é que talvez teriam que ter ligado para essa mulher todos os dias, né, o remédio ambulatorial não segura evolução, mas a condução no centro de referência foi ótima, né, ela vai para casa, o bebê vai para casa, acho que se não tivesse nascido naquele dia em que foi feita a cesárea, teria nascido um dia depois, acho que não teria muita escapatória, mas eu acho que foi muito bem conduzido, a judiação é que já chega no centro de referência num quadro muito grave, e por que umas pessoas só tossem cinco dias e tem anosmia e as outras terminam nisso? Não sei se a Mônica que é intensivista tem essa resposta, mas a gente não sabe, né? Não, infelizmente eu digo que não tem como saber como que tu vai evoluir, né, não tem, é uma surpresa, né, uns vão muito bem e outros muito mal, né? Não tem como saber. Algumas vezes a gente tem alguns sinais de alerta, mas às vezes não tem sinal nenhum. É, e a hora que já tá no sinal, às vezes você já tá lá no quadro, ladeira abaixo, né, a hora que pega, você vê que é uma pessoa que não tem nada, isso sem contar as complicações tardias, que às vezes fala, nossa, tô livre, saiu, estubou, vai pra casa, dali a pouco tem alguma complicação tardia, trombosa, tem uma complicação cardíaca, uma infecção secundária, olha o tanto de coisa que essa mulher teve, infecção fungica, embolia cerebral, imagina, Essa foi a nossa paciente mais grave atendida, atendida aqui no HU, né, eu tava olhando, desses 18 casos que eu falei que foram internados, 8 foram de janeiro até agora, então, se a gente pensar que ano passado a gente teve 10 casos, por um lado foi muito bom que a gente não precisou ter, não teve tantas gestantes acometidas, mas por outro a gente também não teve mão, né, pra, não aprendeu a lidar com elas, né. Tamires, mas nós estamos igual você, assim, a gente aprende muito de discussão, como essa, lógico, é muito enriquecedor, mas a gente tá mais ou menos como você, nós somos obstetras, né, não temos familiaridade com ventilação, eu aprendi alguns parâmetros, porque eu falei, pelo menos, saber conversar, saber quando tá piorando, saber quando eu vou pedir a vaga na UTI, que é uma outra dificuldade, né, porque também o intensivista agora, ele não tá, ele não tá se dando, não tá podendo se dar o luxo de dar a vaga para a paciente que vai piorar, porque ele não tem essa vaga, ele dá a vaga para o paciente que já piorou, a gente ainda tem um pouquinho de, sei lá, sorte, entre aspas, que na hora que são feitos lá os scores de admissão na UTI, a paciente gestante, ela é jovem, são duas vidas, ela passa na frente de uma pessoa que tem 50, 60 anos que tava na fila, esses dias a gente foi pedir uma vaga, tinha nove na frente, aí a hora que surgiu a vaga, nossa, já tinha piorado, e ela que foi, bom, e aí ficaram oito, né, atrás dela, né, então assim, nós também estamos mais ou menos nisso, acho que o caso foi muito bem conduzido, talvez, eu, como eu te falei, eu acho que eu teria sido porque também eu aprendi, vendo nossas pacientes lá no catéter, de que piora mesmo, e você vai precisar aumentar o oxigênio, ok, você não vai entubar de cara como era feito há um ano atrás, mas a hora que tá ali no limite, dá uma olhada na gaso, e também não basta tá saturando 95 se ela tá com frequência respiratória de 30 ou de 40, porque daqui a pouco vai fadigada na mesma, você tá mantendo a saturação, mas ela tá mega táctis pineica, não dá, né, e o que a Malu falou, pensa se essa mulher morre, gente, são duas crianças, um que já tava em casa, né, e um que nasceu, é uma desestruturação pra sei lá quantas pessoas, pro pai que ficou sem a mãe, pra mãe da mulher que às vezes é viva, vai arcar com a criação dessas duas crianças, produz crianças que ficaram sem mãe, né, então realmente a semana passada eu participei de uma discussão que foi um intensivista que apresentou e foi muito legal também, e assim, ele falou, a gente ficou muito feliz porque a mulher também sobreviveu, bom, a intensivista sente um pouco o que é ser obstetra, porque tudo bem, o clínico tá lá, toda vida vale, mas tá cuidando de uma vida, aí a hora que você é obstetra, você tá cuidando de duas, você tá cuidando de uma, que é a mãe de um recinacido que acabou de nascer, né, então, assim, a gente tem que torcer aí pras, pras cabeças do nosso país ampliarem a vacinação na gestante pra daqui um tempinho a gente ver isso melhor. Eu vou respondendo a Nádia, perguntou, se a gente não usa marcador inflamatório pra predição de mal prognóstico, como a linfopenia, aumento da proteína C, reativa, o LDH e os dedímeros, é que inflamação em terceiro trimestre, Nádia, é muito frequente, todos os marcadores estão alterados no terceiro trimestre. Eu sei que os intensivistas dão muita importância pros dedímeros, mas, a não ser que esteja muito aumentado, não me chama atenção. O LDH, sim, a proteína C reativa, só se a gente usar como curva da própria paciente, não como um valor absoluto. A paciente tinha 10 e hoje está 68. Bom, ela está piorando, mas como uma avaliação dela pra ela mesma, não como um valor absoluto. É difícil usar esses marcadores inflamatórios, até porque eles podem estar associados com uma inflamação bacteriana, por exemplo, associada, uma pneumonia associada à ventilação, que é bem frequente. Então, eles não são usados como marcadores de prognóstico, apesar, dentro da própria paciente, um marcador em ascensão nos fala a favor de uma doença que está em evolução. Eu espero que o Ministério da Saúde se posicione já, a gente já fez uma recomendação oficial e eu espero que a gente tenha essa resposta breve. Alguém quer dizer mais alguma coisa ou fazer algum comentário? Gente, alguém, acho que foi a Gabriela, ela tinha pedido esse slide da trombopofilaxia, esse foi de uma aula que eu dei, mas se você quiser colocar o seu e-mail aqui no chat, eu copiei e te mando, tá? Porque a gente não consegue anexar o arquivo no chat, foi uma aula recente que eu dei, eu acabei atualizando, mas assim, nós também temos que nos atualizar a todo instante, porque muda toda hora, né? Mal a gente terminou de escrever uma coisa, já aparece outra. Eu tenho uma pergunta. Oi? Pode falar. Eu tenho uma pergunta, eu andei vendo outros casos e o próprio manual, por exemplo, essa nossa paciente começou com elevação de LDH, elevação de transaminases, como que a gente consegue diferenciar de uma síndrome HELP, por exemplo, se ela não tivesse um quadro grave de COVID, se estivesse fazendo um COVID leve ou moderado, e que começasse com alterações nesses exames laboratoriais. Eu acho que é muito difícil a gente conseguir diferenciar e indicar o parto, né, seja por cesárea, e a vaginal. Não é muito fácil, é muito difícil, todo mundo acha. Não, mas tem alguma coisa que pode ser feita, ou não sei, talvez vocês tenham uma experiência, com certeza, muito maior que a minha? Em geral, a hipertensão é um fator que é o diferencial, a paciente se sabe hipertensa ou chega hipertensa, mas não tem como diferenciar se é uma pré-eclâmpsia provocada pelo COVID ou se é só o COVID, porque já aconteceu de a gente ter essas alterações e a paciente melhorou do quadro infeccioso do COVID e teve, e essas provas se normalizaram. O ideal que seria muito interessante nessa situação seria a relação solo-bofit-PLGF, mas eu entendo que é a imensa melhor... Também está alterada, Evelyn, também fica alterada. Mas está uma opção alterada como na pré-eclâmpsia? Ah, não, francamente, eu não sei te dizer se está, mas também está alterada. A gente não tem na escola esse exame, porque realmente a maioria das pessoas não tem. A gente tem um ou outro caso, quando está muito ali na Berlinda, que a gente consegue mandar para fora a pedida, um outro caso. Mas acho que talvez o ideal fosse isso, mas na impossibilidade que acaba sendo na maioria das vezes, aí vai ser critério clínico mesmo, proteínura, relação P-C na urina e critério clínico. E assim, se você não tiver certeza, você se prepare para brigar contra as duas coisas, né? Entendi, obrigada. O uso do doper também pode ajudar. Uma paciente com pré-eclâmpsia grave, em geral, esse doper do bebê deve estar alterado, deve dar algum sinal, o bebê tem uma restrição de crescimento, a gente vai ter que usar tudo o que tem disponível. Não existe uma resposta certeira para a tua pergunta. Bom, gente, eu estou copiando aqui os e-mails, tá? E eu vou tentar enviar esses dois slides em PDF desse esquema que eu fiz resumido da anticoagulação, mas sempre lembrar também que a interpretação clínica é o mais importante, mas assim, a gente não anticoagular paciente que está em casa, está certo, viu? Não adianta sair dando enoxaparina para todo mundo que tem COVID achando que isso vai evitar que ela vai agravar ou que isso vai evitar problema que não adianta. Você vai anticoagular em ambiente hospitalar. Ela está em casa, você vai pegar aí outros fatores e aí é uma história detalhada, uma avaliação de risco detalhada. Ah, a paciente está com uma infecção, ela está tratando câncer e quebrou a perna. Bom, aí é diferente. Ela tem outros dois fatores que talvez associados indicassem anticoagulação, mas a anticoagulação profilática para essa mulher que está em casa não adianta não. Gente, uma lembrança de uma coisa que eu aprendi com o COVID foi o termo hipoxemia alegre. As pacientes podem chegar muito hipoxêmicas e elas dizem que estão se sentindo muito bem. É só conversar mais do que cinco minutos com ela, a fala é entrecortada, a gente vê que a paciente não consegue manter uma conversa por falta de ar, mas ela está dizendo que está super bem. Então, isso é importante quando a gente mantém essas pacientes em casa, a gente ligar para os pacientes ou quem ligar para os pacientes a tentar para esse tipo de fala entrecortada e de falta de ar, de dizer duas frases em sequência sem precisar parar. Porque se a gente só telefonar e perguntar se a senhora está bem, eu estou bem, então está. A gente tem que puxar uma conversa para ver se consegue, ver se realmente ela consegue fazer um esforço um pouco maior sem mostrar que está de espineca. É um exemplo disso que eu achei muito legal no manual, foi isso, porque às vezes a gente vai fazer triagem de sintomas respiratórios, está bem toda e você começa, você teve contato com alguém que depois você começa a fazer outras perguntas e em dois minutos você vê que não está tão bem assim. eu não sei se alguém quer fazer alguma outra colocação, foi muito interessante essa discussão. Tem sido, todas elas têm sido muito boas. E estamos todos aprendendo, viu? Não achem que não passamos perrengue aqui não, e dúvida, meu Deus, opero agora, opero daqui a pouco, começa o antibiótico agora, deve ter começado ontem, porque na hora que você está lá com o paciente é duro mesmo. Quando tem uma perda em tutelina, a gente fica pensando, eu podia ter interrompido quando ela foi entubada. E aí, se você interrompe, ela piora, você fala, eu devia ter segurado porque agora a mulher está piorando, está com droga, está deteriorando função, e foi porque eu submeti ela a um estresse cirúrgico num momento crítico da doença. Então, é difícil. Gente, é difícil mesmo, tá? Ó, eu copiei, eu acho que eu copiei praticamente todos os e-mails que foram colocados no chat, e aí, assim que for possível, eu compartilho os dois slides só para auxílio de manejo, tá? E obrigada pela participação de todo mundo, pela troca, eu acho que, como eu já falei, também estamos aprendendo todos. E o que eu mais quero agora são amigos intensivistas, viu, Mônica? E clínicos. É verdade. E que eles gostem de discutir os casos com a gente, que eles não fiquem loucos de pressa tentando nos despachar. É, isso mesmo. Boa tarde. Oi, o seguinte, nós chegamos um pouquinho depois, tá ali no nome da Gabriela, mas nós estamos em três aqui, vamos lá para o gestante. Nós não sabemos se foi falado alguma coisa sobre o tratamento precoce para gestante, alguma coisa assim, nesse sentido. Não, não foi falado porque a gente não recomenda esse tratamento precoce o tratamento na forma leve da doença? Isso, na forma leve. Não, não tem recomendação porque não existe nada de embasamento científico a respeito, nem na gestação, nem fora dela. Isso no manual ficou bem claro. Eu não digo que eu não acredito, é só me provarem que eu acredito. mas não tem prova até agora. Gente, eu acho que então a gente pode encerrar mais alguma coisa, não sei se a Rosiane quer fazer algum comentário de finalização. não sei se ela está ou se ela saiu, Malu, não foi mais ela. Ok, gente, muito, muito bom. Então, obrigada, até a próxima. Obrigada, até mais, tchau. Tchau.